Oi, gente. Estou chegando aqui. Estou indo para a entrada de um abraço. Aqui é o que vai começar a ser a lista de trabalhadores. Então, aqui é o Marinho Marinho. Aqui é o Marinho Marinho. Aqui é o Marinho Marinho. Para a lista de trabalhadores. Como ele diz? É o que está aqui. É o que está aqui. É o que está aqui. E o Marinho Marinho. Já tem desculpa aí essa vida assim. Aqui é o Marinho Marinho. O Marinho Marinho. O Marinho Marinho. O Marinho Marinho. A gente vai chegar no primeiro lugar. Tá bom. A viça. Vamos trabalhar tudo. Sim. Mas a gente vai pegar logo o direito da Geocese Carreiro. O que é isso? 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 O que é isso?